Depois de ser comunista, eu fui simpatizante do Partido Comunista, eu até dava um dinheiro e tal, depois eu passei a ser esquerdista e hoje sou realista, porque a esquerda é muito festiva, a esquerda é uma grande teoria. Todos nós éramos comunistas, esquerdistas, então todo mundo tinha que ter muitos filhos para povoar o Brasil, não é bem isso, que nós multiplicamos foi a nossa pobreza, a nossa miséria foi multiplicada, então nós temos agora miséria para tudo quanto é canto. E essas teorias na prática não deram certo. Me admira que um socialista totalitário tenha um descaro monumental de falar em liberdade, mas o cara fala em liberdade, o cara engoliu o pacto de armando soviético, o pacto engoliu a escravidão, a castração espiritual de povos inteiros, e vem falar em liberdade para cima de mim. O único país do mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. E você fala, é tudo bafo de boca, o primeiro tiro sai todo mundo correndo. Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário em conservador. Você aceita essas críticas? Eu acho que me tornei parceiro de criança, adulto. Eu tinha assim uma espécie de socialismo romântico, que é uma espécie de gonorré juvenil que dá em todo mundo. O problema é a gente se curar a tempo pelo confronto com a realidade. Eu me curei a tempo.